Não estou a ir. Não estou a ir. Não estou a ir. Não estou a ir. Eita, a gente vai dar fácil. Eu estou a ir mas... Estou a ir mas... Estou a ir mas... Estou a ir João. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Que coisa linda. Que coisa linda. Que desfai tão sexy. Que combo lindo. Minha Dibara? Vamos achar que eu estou a ir.